E aí pessoal, beleza? Tô terminando aqui É... Ó, você viu, fiz aquele corte lá, né? Já enchi, ó Tô terminando de encher, já enchi Tô sapateando Dando aquela sapateada em cima, né? Porque essa sapateada aí, ela vai compactar Não é um rolo Mas aí, você sapateando, indo e voltando, indo e voltando Dá uma sapateada boa, entendeu? Dá uma compactada boa no material Aí eu vou levantando aqui Já fiz um pouco daquele lado ali, ó Tá certo? Não sei se tá pra ver aí Tentar um pouco o cara do sol aí, né? Aí a gente vai fazer esse lado aí Daqui pra amanhã é que eu termino aqui, tá certo? Você vê do jeito que tava aí, né? Eu fiz aí E baixou muito, né? Ou seja, levantou muito o material, né? Tava aquele buraco aí Foi... A água arrebentou tudo aí Aí agora a gente tá... Tá botando de volta, entendeu? Aí eu... Agora o que eu tenho que fazer é o quê? Eu vou... Vou sapatear, sabe? Tu com barulho aí É que essa máquina aberta é de lascar Tá certo? Aí, ó E isso aí, isso aí, tá vendo, ó? Ó Certo? Você vai sapateando, ó Entendeu? Aqui, ó Sapateando aqui, ó Não fica igual um rolo, compactador Mas... Você vai trabalhando aí Aí vira Dá outra volta Aí volta pro outro lado, ó Tá certo? Faça a compactação aqui Não é igual rolo Mas fica bom, tá certo? Aqui, ó Entendeu? Não é um rolo, mas vai compactando e vai... Tá certo? Tá dentro daquela compactação aí, ó Depois eu vou dar a limpada pra lá Tá certo? Já fiz uma parte aqui, ó Tá certo? Depois que eu levantar aqui o meio, aqui Onde foi... Onde a água furou aqui Arrombou tudo aqui Aí eu vou... Compactar Depois que eu compactar, levantar Deixar tudo no nível É que eu faço a limpeza Beleza? É isso aí, ó Tamo aí, pessoal Um abraço aí E tamo aí Tá certo? Eu vou passando aos poucos Que é ruim Porque trabalhando Não tem como parar Pra fazer o negócio perfeito Porque os caras ficam no pé Beleza? Abraço aí